E pensando no conforto de seus clientes, o Shopping Vitória lançou a sua nova área de expansão. Confira! Nessa última segunda-feira, o Shopping Vitória anunciou em primeira mão para os profissionais da imprensa a nova expansão do Shopping, a Ala Marina, com previsão de início das obras em 2013 e contará com seis restaurantes com vista para o mar, uma nova praça de alimentação e além das grifes mais cobiçadas da ilha. Tudo em clima de muito charme, cercado de belezas naturais, em um projeto para atender o desenvolvimento da cidade. Não se quer mais do mesmo, se quer ofertas diferenciadas e é isso que nós estamos fazendo quando a gente oferece uma academia de ginástica super moderna como a Bad Tech, a churrascaria Porcão, seis restaurantes com vista para o mar, uma delicatessen com panificação de alto nível, casa de vinhos, megastore de livraria, megastore de moda. Então, vai ser um espaço ocupado de forma muito qualitativa, que vai trazer muitas novidades em termos de operações, de marcas exclusivas. E além de tudo, tudo isso colocado, debruçado sobre o mar. Então, eu tenho certeza que também sobre esse aspecto, o que a gente convencionou chamar de Ala Marina vai ser uma agradável surpresa para a Vitória e para o Espírito Santo.